Imagine chegar em casa e ter uma esteira só sua pra correr ou fazer uma caminhada. Bom, né? Por isso quero te mostrar essa esteira eletrônica da Kikus. Ela é compacta e ainda pode ser dobrada. Ou seja, não precisa de muito espaço. No painel você acompanha a velocidade, o tempo, a distância percorrida e até a quantidade de calorias queimadas. O legal é que ela vem ainda com três programas de treino pré-definidos pra te ajudar a chegar ao seu objetivo. Seja emagrecer ou ganhar resistência. E uma coisa que eu acho bem prática é que tem dois porta-objetos. Assim dá pra deixar seu celular ou garrafa de água e se hidratar enquanto se exercita. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!